Alô, 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 minha família, 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 casu, 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 diga, tá vendo isso aqui ó, o abeliz explodiu Ué, faz de mim também, como que faz isso aqui? Eu não sei, é o, é o Bomba Man, pô Ah é, isso existe? Explodiram ele, explodiram ele Faz comigo também, aí, se eu matar o seu irmão Ah, rola game? Pior que eu tô achando que é você que explodiu ele, tá? Eu explodir ele? Assim Explodiram? Explodiu, família Explodiram Então, entra aqui no seu marido Eu vou entrar Eu só escutei um, desistiram, não, não, não Tinha mais um atrás de menino Eu tava, eu tava, eu tava dentro da mão Eu quero, eu tô fazendo você que eu posso ser sincero Posso ser sincero Fala, fala Vocês vão ter que acreditar em mim Vai logo, pô Fala, fala Eu sou o vigilante Aí eu falei assim Ô Eric, entre, entre o Mr. Mario aí Ele entrou, ele saiu Eu matei, pô Bandido Bandido que Mr. Mario, cara Tô ligado já Venceram? É, venceram, venceram. O Nicholas, a calda do Nicholas é verdade, tá? Mano, muito engraçado. Mano, muito bom, tá? Tu morreu de graça, né? Não, não, é que assim... Eu tava correndo dele, aí tipo... Não, você vai me matar, eu vou fugir. Aí tipo, ele desistiu, eu falei, ué, desistiu o que? Você não me vai matar, não? Daí eu falei, então esconde no armário aí. Daí eu me escondi. Só que eu era tipo, o que se escondia, tá ligado? Eu desisti não, cara. O Nicholas falta de graça. Ah, não, foi bom, foi bom, foi bom. E aí, qual que é a calma? Não sei se... Se eu contar pra vocês que eu não fui mutado e eu fiz só de meme, esse bago tronca é inocente. Vocês estão criando. Não, não, não acredito. Eu acredito. Você vai passar pra mim, caralha. Eu vou embora. Passou a bomba pro... Passou a bomba pro... Passou a bomba pro... Leap já? Alô? Vem cá, vem cá. Reunião, 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 reunião. O que, o que? Bomba. Acabou, o que que é acontecendo? Não, eu tô tendo de garantir. Não, se tem quatro aqui, então a gente tirou um killer. E é o tronco. Eu acertei, falei. Não, aqui tem cinco, porra. Ai, cara. Todo dia, gente. Todo dia, gente. Não, quando eu falei, falei. Você é canada. Ele falou. Eu sou. Aí eu falei. Vamos ver, então. Aí eu passei a faca nele. O palo do meu lado. Passei a faca com o palo do meu lado. Pra vocês verem que eu não sou killer. Eu matei o Nicholas porque eu sou xerife. E eu só queria informar que foi essa plena. Então o Nicholas é killer. Então eu só tenho um killer vivo, tá? O pior é que nisso eu acredito, velho. Pior que eu acredito também. Vamos de skip, 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 skip. O Nicholas deve estar, tipo, abrindo o cu de raiva. Inacreditável. Logo depois de... Vocês são muito precoces. Eu matou ele insta no começo, velho. Muito bom.